Magno Alves, Guilherme Santos, aí bateu de longe, não, tocou de lado, Jonathan Zobina, ele se bateu pro gol! Gol! Jonathan Zobina, gol do Atlético! Larga na frente, o Atlético abrindo o placar no Clássico! Jonathan Zobina! A bola bateu no traversão antes de sacudir a rede do goleiro Flávio! Chute fortíssimo do Jonathan Zobina! Um para o Atlético, zero para o América! Marcos Guiotti! Com a colaboração do goleirão Flávio, né? Flávio, a bola foi em cima dele, bateu bonito, Jonathan Zobina, forte, mas foi no meio do gol! Flávio quis colocar a bola pra escanteio, se enrolou todo, deve ter pego um efeito ali! O Atlético já jogava melhor pra estar vencendo por 1x0! Um para o Atlético, zero para o América! Jonathan Zobina já pediu Neto Berola! Cara a cara com o goleiro Flávio, bateu no canto! Gol! Neto Berola! Acabou de entrar Neto Berola! Contra golpe rapidíssimo do Atlético, Jonathan Zobina! Acabou a cabeça e viu Neto Berola! Invadir a área do América! Toque pra ele! Berola! Canto direito do goleiro Flávio! O Atlético amplia! 2! 2 para o Atlético, zero para o América! Marcos Guiotti! Era o risco que o América corria! Ele era obrigado a ir pra cima, tinha melhorado, estava tocando bola ali na frente, levando o perigo nesse segundo tempo, o gol atleticano, mas tinha toda a velocidade e o campo pro Atlético jogar! O Bina fez uma jogada bonita, encontrou descansada, acabou de entrar em campo Neto Berola, foi bem na alteração do Dorival, não só porque o Berola fez o gol, mas a alteração a ser feita era exatamente essa! Um jogador de velocidade pra aproveitar o espaço do América, a situação do América agora tá muito complicada, porque com três atacantes vai ter que jogar pra cima, né? E o Atlético com a velocidade vai ter todo o contra-ataque à sua disposição aí, ó!